Não Quero Passar Sei Que Eu Vou Ter Uma Vida Nova Agora É Vida Nova Olhar Pra Frente Abrindo A Mente Não Quero Passar O Resto Da Vida Chorar Eu Quero Colocar Os Pés No Chão Está Na Hora De Mudar Algumas Coisas Pra Viver A Vida Nova Pra Viver A Vida Nova E Tudo Parar Vou Parar Com Tudo Que Eu Estou Fazendo E Começar A Vida Nova A Vida Nova Eu Vou Parar Com Tudo Que Eu Estou Fazendo E Começar A Vida Nova A Vida Nova Eu Quero Ser Feliz E Nada Mais Eu Quero Ser Feliz E Nada Mais Eu quero ser feliz e nada mais Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero passar o resto da vida chorar Eu quero colocar os pés no chão Está na hora de mudar algumas coisas Pra viver a vida nova Pra viver a vida nova E tudo parar Vou parar com tudo que eu estou fazendo E começar a vida nova A vida nova Eu vou parar com tudo que eu estou fazendo E começar a vida nova A vida nova Eu quero ser feliz e nada mais 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 Eu quero ser feliz Ser feliz, eu quero Eu quero 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 ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero Eu quero ser feliz, eu quero Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Única esperança é manter vivo o meu desejo Esta música é já minha Tá me inspirando Amor, amor, amor Eu quero conhecer quem gravou Hendo golden dreams around Go listen to your heart Are you made of music? Is it true? Listen to the melodies And guess who could it be? Listen to your heart And it will do Another day has passed I need a helping hand to find you out there I know it might not even be That you're spending time thinking of me Somebody told me that there is to do That's why I'm fighting and looking for you And yes, I know that day will be so happy I will embrace you and kiss you till the night comes along Talk to me, open your mind Tell me what you'd like to hear from me, baby Destiny Give me the chance Give me the chance The sense And hear vibrations all over my body Knowing for you It is the same Come along music, come along Show me the way to happiness Helping golden dreams Listen to your heart Yeah, listen to your heart And it will go And I know if you're on Desafinado, desafinado o que eu aprendi Oi, João, naquele instante em que a música cantei Oi, João, o doutor da minha vida e a cabeça eu sei Tenho meu respeito, tenho meu amor Tua grandeza nunca acabou Tenho meu respeito, tenho meu amor Tua grandeza nunca acabou Oi, João, parece que eu tenho uma alma brasileira Oi, João, não sei como explicar Você mudou a minha vida inteira Tenho meu respeito, tenho meu amor Tua grandeza nunca acabou Tenho meu respeito, tenho meu amor Tua grandeza nunca acabou Tenho meu respeito, tenho meu amor Tua grandeza nunca acabou Tenho meu respeito, tenho meu amor Tua grandeza nunca acabou Oi, João, 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 oi, João Tem meu respeito, tem meu amor Tua grandeza nunca acabou Tem meu respeito, tem meu amor Tua grandeza nunca acabou Tem meu respeito, tem meu amor Tua grandeza nunca acabou Tem meu respeito, tem meu amor Tua grandeza nunca acabou 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 Don't stand Don't stand so, don't stand so close to me Don't stand, don't stand so, don't stand so close to me Loose talk in the classroom to her day try and try Strong words in the staff room, the accusations fly It's no use, he scissor, he starts to shake and cough Just like the old man in that group I never called Don't stand, don't stand so, don't stand so close to me Don't stand, don't stand so, don't stand so close to me Don't stand, don't stand so, don't stand so close to me Don't stand, don't stand so Don't stand so close to me Don't stand so close to me Sexto sentido, você tá pensando em mim Sexto sentido, não posso esperar tanto assim Sexto sentido, o orgulho acabará enfim Sexto sentido, se você confiar em mim Ah, que coisa estranha, sinto o dentro forte que me ama Ai, que vida estranha Tá passando tempo, por que não me chamar? Sexto sentido, ligados por um sentimento Sexto sentido, ligados por um sentimento Machucando dentro Sexto sentido, se apagou em um momento Sexto sentido, precisa da paz de um tempo Ai, que coisa estranha, sinto o dentro forte que me ama Ah, que vida estranha Chama, tô esperando Precisa pouco pra pé do ar Chama Tô esperando Eu chorei tanto Tudo mais passará Tô esperando Tô esperando Tô esperando Tô esperando Tô esperando A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Opa, neguinho na estrada Opa, pra lá e pra cá Vige que coisa mais linda Opa, neguinho começando a andar Opa, neguinho na estrada Opa, pra lá e pra cá Vige que coisa mais linda Opa, neguinho começando a andar Começando a andar, começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Zique, zira, posso tirar Valentinha, posso emprestar A liberdade só posso esperar Opa, neguinho na estrada Opa, pra lá e pra cá Vige que coisa mais linda Opa, neguinho começando a andar Opa, neguinho na estrada Opa, pra lá e pra cá Vige que coisa mais linda Opa, neguinho começando a andar Começando a andar, começando a andar Opa, neguinho na estrada Opa, neguinho na estrada Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Zique, zira, posso tirar Valentinha, posso emprestar A liberdade só posso esperar A toca tre 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 ca toca A toca tre 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 ca toca A toca tre 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 ca toca A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se não falar, se não falar, por quê? Se não falar, por quê? Uma coisa que dá solidão Isso pode matar teu coração Uma coisa que dá solidão Isso pode matar teu coração Ai, ai, ai O que pode ser um amor sem paixão? O que pode ser um amor sem paixão? O que pode ser um amor sem paixão O que pode ser um amor sem paixão Sem paixão Nada, se não entende Nada, quase nada É uma coisa tão complicada Demais Como quando você não fala Você não fala Por quê? Você não fala Por quê? Por quê? E quando eu chego na sua casa Me trata como amiga não namorada Pra onde eu vou Não encontro paz Por quê um amor assim? Acaba assim Acaba assim Um amor sem paixão Um amor sem paixão O que pode ser O que pode ser O que pode ser Um amor sem paixão Acaba assim Pra mim, acaba Um amor sem paixão 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 Faz tempo que Estou esperando Que um dia você Vai voltar pra mim Porque me deixou Me deixou sozinha A lembrança de um tempo De amor sem fim Faz tempo que Estou esperando Que um dia você Vai voltar pra mim Porque me deixou Me deixou sozinha A lembrança de um tempo De amor sem fim Sem fim Espero aquele dia Vem me aparecer Vem me dar um beijo Pra viver com o ar Quando você Desaparecer Desapareceu E perdi meu amor Me deixou sozinha Me deixou sozinha Me deixou sozinha E espero aquele dia Vem me aparecer Vem me dar um beijo 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 Pra me perdoar Vem me dar um beijo Pra me perdoar Vem me dar um beijo Assim Como eu sonho Muito pra dizer Como eu sonho Como eu sonho Muito pra dizer Muito pra dizer A CIDADE NO BRASIL 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 Amado mar, amado mar, amado mar Amado mar, alma Alma, alma 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 Alma